Meu Deus do céu! Ele tá subindo! Caia! 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 Forçado pra lá! É aqui! Vai um pé, vai um pé! Vai um pé! Vai lançar, Caia! Vai tirando! Boa! Boa, Gabriel! Ei, Gabriel, Gabriel, Gabriel! Vamos, vamos, vamos! Forte, vamos, tá? Boa, boa, boa! Vem, cara! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sai, sai, sai! Fechou-a, fechou-a! Vem aqui, vem aqui, negão, vem aqui, negão! Vem aqui, negão, vem aqui, negão! Foixa aí, dito, dito! Fechado! Fechado! Vai, vai! Não, o que é que é que é que... Ele é no esporno. Ele, ele! Foça! Se é que é que é que é que dá, gão! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Veja, vai! Vamos, vamos. O que é isso? Fica no gol, fica no gol Fica no gol, fica no gol Isso é! Gol! Gol! Sai! Sai! Chute! Valeu! Valeu! Tá dando a situação? Vem com a mão! 1, 2, 3! Vai tirar essa aí! Vai forçar! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Valeu! 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 Tá bom mesmo! Quero! Dêem! Dêem! Verão, vermelho não! E aí, saindo daqui E aí, e aí Ficando ali, e aí 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 Ajuda E aí, bom! Vamos pro Brasil! Brasil! Valeu! Valeu, Vitinho! Parabéns! Parabéns! Vamos! 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 Brasil! Rafael! Rafael! Desencava-se, Beira! Vamos em meta! Vamos em meta, Felipe! Vamos em meta, Felipe! Vamos! 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 Seatralho! Que resquel São? Cabelinho! Cabelinho! Vem meta, cabelinho! Raio! Vem! Vem, vem! Vem! Vem meta! Vem! Vem! Ele está ganhando. Vou entrar, Bruno. Vai entrar, Bruno. Vai entrar, Bruno. Ele está ganhando. Olha a porta, a porta aí, Bruno. Apenas a bola! Entra! Entra, Bruno. Defende, mano! Defende! Apenas a bola! Fica dentro, se sente lá. Fica dentro, fica dentro. Fica dentro, se sente lá. Fica dentro! Vem, vem. Vamos. Vai, Felipe. Vamos. Vamos. Atenção, vamos lá. Vai, vai. Rápido. Vamos. Vai, vai. Vamos aí, velho. Vamos, vai. Vai, sai, sai, sai. Deixa, Felipe! Deixa, Felipe! Volta a mão! 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 Vai, Felipe! Vai lá, Felipe! Faça, faça aqui, Vitor. Vitor, faça aqui do meio. Caldo, Caldo, Caldo! Vem pé Vem pé Vem pé Vem pé Vem pé Vem pé Estamos ganhando Movimento é gostoso Movimento é gostoso Convente Más Há 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pega o Vito! 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 Pega o Vito!